Dizendo que não te quero, tô negando as aparências, estou sentindo as evidências Mas pra quem me der fingindo, eu não posso nem parar meu coração Agora vai! Eu sei que te amo Chega de mentiras, me negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu desisto do seu beijo Eu entrego a minha vida